Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre o novo técnico alvinegro. Sempre muito perigoso cravar qualquer coisa no Corinthians, porque o presidente alvinegro é dos mais indecisos. O Augusto Melo vai e volta em decisões que ele toma a todo instante, mas está tudo encaminhado pra que Ramon Dias assuma o Corinthians nos próximos dias. O técnico argentino, desempregado desde que deixou o Vasco, havia dito sim a uma proposta do Corinthians na quarta-feira da semana passada. Mas o Augusto, com medo, pressionado por conselheiros vitalícios que eram contrários ao Ramon Dias, recuou nessa proposta. Isso irritou o Ramon Dias e colocou o negócio em risco. Mas o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo pro pagamento da multa recisória do Fábio Carilli no Santos, proposta de R$2,5 milhões, esse era o valor da multa recisória, pra completar enorme repercussão negativa entre torcedores alvinegros nas redes sociais em relação ao nome do Carilli, diante desse cenário. Nessa segunda-feira, o presidente Augusto Melo retomou conversas com o André Cury, representante do Ramon, e acertou verbalmente um contrato até dezembro de 2025. As minutas estão sendo confeccionadas pra serem submetidas à assinatura e aprovação do Ramon. Importante contar que o Emiliano Dias, o auxiliar técnico e filho do Ramon, está na Europa. Já foi avisado pra interromper esse período de descanso, pra se apresentar ainda nessa semana. O Ramon não queria estrear com o Corinthians, justamente contra o Vasco, seu ex-clube. Partida marcada pra essa quarta-feira, juntando os fatos, além dessa questão, ele teria pouquíssimo tempo pra preparar o time, tudo indica que o Rafael Larutia se despede como técnico interino do Corinthians no confronto contra o Vasco em São Januário, e a partir de quinta-feira o Ramon Dias inicia seu trabalho. Técnico argentino que já tem experiência em situações delicadas do Campeonato Brasileiro, isso porque no ano passado ele assume o Vasco na décima-sexta rodada. O Vasco era o Lanterna, tinha a mesma pontuação do América. América e Vasco dividiam na última colocação, só nove pontos conquistados em quinze rodadas. O Corinthians tem doze pontos conquistados em quinze rodadas. Três pontos a mais do que o seu rival, do que o antigo clube do Ramon Dias. Com enorme dificuldade, o Ramon conseguiu evitar o rebaixamento do Vasco. O time terminou com quarenta e cinco pontos conquistados, sendo trinta e seis sob o comando do técnico argentino. Só pra arrematar, protestos pesadíssimos de organizadas do Corinthians contra o Augusto Melo, com direito até ameaças de morte. E a saideira, o Timão anunciou a instantes a renovação do contrato do Fagner, mais dois anos de vínculo pra desespero de muito corintiano. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai se inscrever no canal. E aí Obrigado.